Oi meu povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Ontem eu não postei vídeo nenhum, eu estava excluindo, fazendo uma repaginada Verificando todos os meus vídeos que eu já tinha postado Tive que apagar vários vídeos, tá bom? Pelas diretrizes aí da comunidade do YouTube, a gente tem que fazer essa modificação Para tentar ter a monetização, tá? E não correr o risco também do canal ser excluído, tá bom? Mas estou eu aqui de volta para falar sobre o casal Tael É, casal sim galera, para de pensar que eles não estão juntos, tá? O Cartoloco já soltou a língua aí, dizendo que eles estão juntos sim O Juliano e a Tati, né? Estavam até falando, que perguntaram na live que eles fizeram Como que era o casal, né? Assim, tal, na intimidade Aí até a Tati falou que o Gabriel, não O Juliano falou que o Gabriel ele é mais carinhoso, né? E a Thaís é um pouco mais assim, durona, né? Aí a Tati até falou assim, ah, ela é capricorniana, tal Que mania esse pessoal achar que capricorniano tem coração gelado, meu Deus! Diz aí, você é capricorniano? Concorda com isso? Eu concordo, eu sou capricorniano e concordo Galera, olha só, hoje de manhã, tá? A Thaís acordou de bom humor, feliz da vida, né? E cantando trechos da música e chamando, tá? Dizendo que hoje é o lançamento, né? Da música do Mozão Então, galera, tira isso do coração que eles não estão juntos Pode estar passando, sim, por um processo aí de alguma coisa Que não estava dando certo no relacionamento normal, né? Mas estão se acertando, estão conversando E mais que provado aí que eles estão juntos, sim, né? Ontem o Biel estava jogando a futmesa, né? Com o Léo Depois receberam uns amigos A Thaís também recebeu a namorada do Thomas, né? Thomas Costa, que é amigo do Biel, né? Mas ele está na ilha, né? Da Record, que vai estrear, se eu não me engano, esse mês que vem agora E a Carolina estava lá E final de semana, assim Porque o que acontece? Gente, eles moram no mesmo condomínio, tá? É o que eu já falei aqui O Juliano, a Thaís, o Biel no mesmo condomínio O condomínio é enorme O condomínio parece que, assim, é um bairro, tá? Esse condomínio é um bairro E todos moram ali no mesmo bairro, tá? Nesse condomínio tem restaurantes Tem tudo nesse condomínio Eles não precisam sair dali pra ter, assim Comprar outras coisas Não, eles podem ficar ali O condomínio é muito grande Eu vou ver se eu consigo uma foto Alguma coisa do condomínio Tipo do satélite pra vocês verem Com o tamanho do condomínio que é Então, pra ir Ah, vão de carro um pra casa do outro Sim Porque é grande Entendeu? Mas é aquele negócio Teve muitas pistas Que eu fui pegando aqui e dali Que muitas vezes Histórias do Léo Da Naninha Tem a voz da Thaís Os latidos dos cachorros O Pikachu mostrou um vídeo lá Que o cachorro tava todo sujo De lama O Alfredo mesmo Que é branquinho, né? Sempre aparece ele Molhado lá Ele tava na casa do pai Entendeu? Então sempre parece Alguma coisa Que liga O Biel junto com a Thaís E a Thaís junto com o Biel E hoje de manhã Ela falando aí Cantou a música Gente, a música do Biel Pela voz da Thaís A voz da Thaís linda Eu sou muito fã Da voz da Thaís Eu sou muito fã Da Thaís E a voz dela é maravilhosa Ela cantando um trecho E detalhe Ela cantou Ela errou Um pedacinho lá Que ela falou Que ela tá aprendendo E ela falou Que o Ela falou assim Ah, o Gabriel Ele me corrigiu Não é assim Ele cantou o trecho Da música correto Não sabe Ele pode estar até Do lado dela Entendeu, galera? Ele pode estar Do lado dela Então E assim Não quer expor Né? É como muitos artistas Não estão querendo expor Mais o relacionamento Querem que Os fãs O fã-clube Fiquem focados aonde? Na música Na carreira deles Né? Então É isso que E o que tá acontecendo É o contrário Estão focando No casal Na vida do casal Né? Então Isso aí De repente Às vezes Não é legal Porque eu vejo Muitos fã-clubes Tá? É o que tá se acabando Sabe? Brigas No Na internet De fã-clube Porque O pessoal fala Ah, os Thayels Estão Iludidos Não sei o que Gente Coisa feia isso Sinceramente Tá? Então Vocês curtem O vídeo aí Tá? Compartilha E quem não é inscrito Se inscreva já no canal Já ative as notificações Tá bom? Pra não perder Nada E bora pro vídeo E hoje A meia-noite Tem lançamento Aí da Aliança Que o nome Seria Amorzão Tá, gente? Mas Mudou Pra Aliança Tá bom? Um beijo no coração E fique com Deus E até o próximo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meu povo Bom dia Nossa A cara da derrota Acabei de cortar Hoje é São João Nem parece Estranho, né? Eu nem lembrei que ontem era vez Pra São João, gente Mas hoje é São João Fé em Deus Ano que vem A gente vai estar trabalhando muito, né? Nome de Jesus Não é possível Não, aliás É possível E vai ser possível Olha o que eu tô falando Foi só um termo que eu usei aqui Na hora errada Mas E aí Como é que tá todo mundo? Acordaram bem? Hum? Tudo certinho? Eita Hoje sai a música, né? Hoje sai a música do mozão Eu tô pronta pra bolinha Beijar, machucar, machucar Deixa cuidar dessa criança Por trás da madruga Ei Bem-vindo Eu caso contigo Eu não aprendi ainda Não toda Mas, nossa, vou te falar, viu? Que música Puts Que música Ai, gente Falar em música Tô tão louca Pra fazer minha live musical Com vocês Tô muito assim, sabe? Muita saudade de palco De show Eu até anunciei pra vocês Que eu teria uma live dia 2 Mas o que acontece A gente Dei um planejamento com o escritório É A gente decidiu fazer a live Depois do meu lançamento Do meu single Pra eu cantar já ao vivo Pra vocês Certo? Dia 9 tem lançamento Dia 9 a gente se emociona Eu tô assim agora Ai Porque se eu fizesse agora É Eu não teria meu single, né? Pra cantar pra vocês E aí o que acontece Eu já vou cantar ele na live E aí eu amei a ideia E a gente vai dar uma segurada Da live dia 2 Mas o lançamento Tá tudo E é isso Agora eu vou levantar Tomar um banho Trocar de roupa Ai E trabalhar Alguém tem que trabalhar, né? Ai, meu Deus, gente Que preguiça Nossa De manhã é muita preguiça É muito frio de manhã, né? Você toma mais frio pela manhã Do que a noite? Eu, hein? Bom dia Gente, eu sou muito, ó A música de Gabriel é Deixou cuidar dessa criança Por trás da armadura Da armadura E eu cantei Deixou cuidar dessa criança Por trás da madruga Meu Deus, na madruga E ele já me corrigiu disso E eu continuo cantando errado Meu Deus Não importa, gente Hoje tem lançamento Esquece Deixou cuidar dessa criança